Uma das coisas que mais aflige cães e seus donos é a questão do medo de barulhos, medo de fogos e também de trovões, de tempestades. Especialmente no fim do ano, na época de festas, Natal, Ano Novo, é quando muitos fogos são soltos e os cães realmente sofrem muito com isso. O que a gente pode fazer então para tentar amenizar, para facilitar um pouco para os cães e mantê-los seguros durante esse período? Uma coisa bastante importante é que você nunca deve deixar o seu cão fora de casa, o seu cão no quintal durante esses períodos. Nessa época do ano, fim do ano especialmente, é muito comum que cães se percam, que cães fujam de casa em pânico por conta dos barulhos e acabem se perdendo. Os abrigos, nessa época do ano, acabam se enchendo de cães que foram encontrados perdidos porque fugiram de casa com medo. Se você estiver pensando em prender, em conter o seu cão, por favor, não prenda o seu cachorro numa corrente fora de casa, porque isso também é extremamente perigoso. É muito comum que cães se acidentem e até morram, porque entram em pânico e tentam fugir, acabando se enforcando em situações assim. O ideal realmente é que o cão esteja dentro de casa ou dentro de um cômodo fechado que seja seguro, que ele não consiga fugir. Onde a janela esteja fechada e, de preferência, ele não tem acesso a nenhuma janela de vidro, porque é comum também que cães tentem pular e acabem se machucando em situações assim. Dentro de casa, o ideal é que o cão esteja numa situação onde as janelas estejam fechadas, se as cortinas existirem, elas também devem estar fechadas, o mais abafado possível para que o som de fora seja menor. Se você puder colocar o rádio ou uma televisão com som alto, também vai ajudar o seu cão. Uma coisa que muitos cães vão procurar é tentar se esconder embaixo das coisas, às vezes embaixo de um móvel, embaixo da cama. Se o seu cão já fizer isso, não tem problema, porque provavelmente ali ele se sente um pouco mais seguro, um pouco mais protegido. Se o seu cão não fizer isso ainda, isso talvez seja algo que você possa fazer que vai ajudá-lo. Então, você pode criar um tipo de matoca, uma caminha ou uma casinha, uma caixa, às vezes você pode colocar, onde o cão vai poder ficar ali dentro e se sentir mais confortável, porque ele vai sentir como se ele estivesse numa matoca e, normalmente, as paredes vão ajudar a proteger, a impedir um pouco, pelo menos, a entrada do som e isso vai fazer com que o seu cão esteja um pouco melhor. Não se preocupe, então, se o seu cão estiver se escondendo, se ele encontrar um lugar onde ele se sinta mais seguro, permita que ele fique ali. Muito importante que você não vai dar bronca no seu cachorro por ele estar numa situação assim, porque o cão não tem realmente uma opção. Quando ele entra em pânico, ele simplesmente reage emocionalmente e você não tem como tentar ensiná-lo naquela situação a agir de forma diferente. Obrigado. 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 Obrigado.